Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, hoje eu vim aqui pra fazer mais um vídeo que vocês esperem bastante Vocês gostaram muito do vídeo que eu fiz com o Ian, enchendo de cachaça E mano, muitas pessoas falaram Mano, hoje eu tô sozinho Meu Deus do céu, bebe Eita, pra quem não sabe, é veneno em garrafa de vidro vermelho Ó, vou deslacrar aqui, é de frutas vermelhas E manos, hoje a cada profite que tivermos é uma dose de Kris Koff Então vamos lá, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve aí no canal E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo do canal E manos, se a gente bater 4, não, é, 4 mil likes 4 mil likes nesse vídeo eu faço a parte 2, bebendo essas desgraças aqui Com a Pri ou novamente com o Ian Então deixe aí nos comentários quem que vocês querem que apareça aqui no canal, enchendo de cachaça Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Estou aqui no csgo.net com 500 dólares e 500 bônus points E mano, se você quiser depositar, não se esqueça, utilize o novo cupom promocional do salão Saulo58 Ele vai te dar 25% de bônus no depósito Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50 Depositou 1.000 dólares, ganha 2,50 Se você quiser depositar por cartão de crédito, skin ou bitcoin Você clica em recarga de saldo, vai abrir uma nova página E você seleciona o método que você quiser Se você quiser depositar por boleto, você clica aqui em Via G2AP E clica no boleto, utiliza o cupom SALLO58 E coloca o valor que você quer depositar E o sorteio mensal do mês de janeiro É nada mais, nada menos que uma baioneta TigerTurf No valor de 1.500 reais Pra participar do sorteio dessa baioneta É só você utilizar o cupom do salão Do SALLO51 até o SALLO58, 59 Aí conforme for indo Aí depois que você usar o cupom, vai aparecer aqui em cima O código promocional já foi usado Aí você bate uma print de tela cheia mostrando o seu nome, o ID E que o código promocional já foi usado E manda no formulário que tá na descrição Chegou no Brasil a melhor plataforma para jogar CSGO em outro nível Só o Fast Cup tem os melhores servidores Com 128 tick rate E um anti-cheat que realmente funciona Teste agora mesmo a plataforma O link está na descrição Vamos lá rapaziada 500 dólares e 500 bonus points Vamos começar aqui ó Na caixinha do Farley Tem que vir uma skin de mais de 91 dólares Para eu beber a primeira dose de cachaça Ah, eu acho que eu não vou ter que beber não Eu já vou encher o copo Mano, esse copinho é grande hein Nossa, essa dose é caprichada É, 52 não foi Profit Mais uma Agora eu enchi até o bico, se liga Ó o bico Vamos lá Não foi Profit de novo Eu tô torcendo pra não me Profit Vender também Vamos lá Mais uma Simbora O que vai vir agora? Nice Eu vou ter que tacar a lhe vodka pra dentro 183 dólares Nice É gostosinho até Não é tão ruim não É forte, é fortinho O gosto não é tão ruim assim não A propaganda grátis Criscoff Lembrando, esse vídeo é para maiores de 16 anos Ok? Não estou incentivando o alcoolismo infantil Vamos lá, mais uma Estou até vendo aqui as notificações Ai, podia parar na luvinha hein Não foi Profit Não, bico Ai meu Deus Já foi uma dose hein Vamos encher mais uma Não foi Profit de novo Ó E não dá mais pra abrir a caixa do Fallen 49 dólares 49 Bonus points quer dizer 49 bonus points Dá pra abrir sei lá duas do device 45 Uh Profitaço Taca ele a caixa pra dentro Taulão Ó, foi Profitaço Foi um Profit E um Na verdade foram dois Profits aqui né Eu vou ter que tomar duas vezes Porque a caixa É mais Não Não Estou vivendo Tem gente Não tinha nada que serviço como aperitivo Eu peguei logo o que? Batata palha Ha Quem nunca né Quem nunca tipo na fome Abriu a palha E não tem nada pra comer Ah, tem batata palha Vai 700 dólares Eu vou abrir o que? Vou abrir uma do Lula 18 dólares Vai Tem que vir Profit Mano Pra eu beber mais Agora eu tô afim de beber Hoje é sexta-feira Eu tô gravando esse vídeo sexta-feira É, não deu Profit não Então Não deu Profit Não deu Profit Deu Profit Uhul Isso aqui é o meu esquema Isso aqui é o meu esquema 656 dólares Mano Eu vou começar a abrir umas caixinhas melhor Mano Caramba A Magic tá 50 dólares Nossa Tá valendo muito a pena abrir ela Vou abrir várias dela Avance de lucro Passa Night Night Não Nossa Foi quase Mas não foi Profit Não foi Profit Foi quase Profit De novo Vamos abrir mais uma Magic Poseidon Poseidon para Para Caralho Não tem Poseidon 300 dólares Boa Duas doses em homenagem Em homenagem duas doses de uma vez Mano Ó Bora Que nojo Vamos mais uma Peraí Eu tenho que tomar mais uma dose Que era duas Mais uma dose Cris Pode Caralho Caralho Estou vivendo Rápido 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 Você vai ficar mal Você vai começar a virar comigo A cada Profit Uma par Ó Já foi metade Vamos acabar com a garrafa Bora Mais uma caixinha Bora Tá linda Tá linda demais É isso Caralho M9 Baioneta Casey Hart Uhul Profite uma dose Para mim Uma por você Para você Não estou vivendo Estou vivendo Já chegou a Poseidon Para nós Olha só Que linda Essa Poseidon Ela veio Testada em campo Vale R$1.271 Vou vender tudo Nossa O que que eu vende Ah Eu vendi a Fire Serpent Não Ah mano Eu vendi a Fire Serpent Não Quatro vezes Caixas das novas facas A cada faca Que valer Mais de 150 dólares Eu venho Uma dose Me fude Veio Muito bom Caralho Uhul Três doses Para nós Primeira dose Primeira dose Estou vivendo Tem gente Que nojo Eu vou abrir Três caixas de faca E a cada faca Que vier a mais de 150 dólares É uma dose É uma dose Uma dozinha Puta Uma dose A única A única que vier a mais de 150 Foi a Butterfly Toma uma aqui por mim Eu não aguento tomar não Mentira Eu vou tomar Rapaziada Como eu não tenho a intenção De ficar com essa Butterfly Knife Safari Mesh Eu vou vendê-la Estamos com 510 dólares Vou abrir mais Três A cada item A mais de 150 dólares Eu vou abrir Eu vou beber Uma dose Nenhum Nenhuma dose Nenhum desses Três Bem de tudo Vou abrir Mais duas caixas Dá um sorriso Ele está Sustando a galera Caralho Uns dois itens A mais Uma pra mim Uma pra você Alô galera Eita Você é o Faustão Agora Eu bebo sim Estou vivendo Duas facas bosta Vamos vender as duas Bosta não Melhor que as minhas facas Você não tem nenhuma? Tem Tá montinha Que eu tirei Ah Deu ruim Vem a carambi De black laminate Uhul Vai acabar a garrafa real Eu bebo sim Se der agora É eu não Tá pronto A dose Deu ruim Até vender Vende Vende Vou fazer um contratão Absurdo Com tudo que eu tenho Tá bom Vou pegar aquela Butterfly É boa Vem o faca Vem o faca Doi profite Eu bebo sim É Vem o bom facaixa não Nenhum profite 150 dólares Puta merda Uma dose Essa paga aqui foi profite Isso aqui foi ruim Uma dose Uma eu não sei É acabou o vídeo Rapazes A mata Uma garrafa Estou vivendo Tem gente Que não Dê Estão Fazer um contato Com tudo Pôs Pega essa merda As duas novas itens Do nosso inventário É a M4A4 Poseidon 0,27 de float E a canivete Borboleta Aquecimento de aço 0,41 de float Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa que like Se inscreve no canal O Ian vai nessa Falou galera Cuidado do saldo Um beijão do saldo Para todos vocês E fui Tamo junto É É É É É